Finalmente Fênix São os pobres diabos Pobre Fênix Falou Pizzaju velho Beleza então galera Agora finalmente dando início As atividades né Boa noite a todos Mas eu quero pedir pro Top Só dar um moleque Antes de mais nada Top E aí galera boa noite Obrigado por ter vindo Acho que esse foi o projeto mais lunático Até agora do Treta Isso serve para incentivar as bandas E deixou os indicados aí Foi o público mesmo né Vocês que curtem as bandas Vocês que curtem os artistas Vocês votaram E é isso aí Então vocês merecem E a gente espera que vocês se divirtam aí E agora a gente vai apresentar a primeira categoria Pau da Máquina aí Quem vai apresentar essa categoria É a Sabrina E o Igor Boa noite galera Oi 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 Oi, eu sou o Igor. Tá, então iniciando aí as 11 categorias de hoje. A primeira é o Melhor Treta 2015. Então, eu não lembro agora quais eram todos que estavam concorrendo. Então, o Melhor Treta 2015, o pessoal escolheu o Treta 63, que foi Rosa Tatuada e Amigos. Muito boa noite. Banda de Fora. Será que tem algum representante da banda na casa? A banda de Fora é o mastodonte de Venâncio Aires. Tem algum representante de Venâncio? A banda não se encontra, eu vou mandar por fax pra ele o troféu. E pra anunciar então, Giovanni Brand e a Rafaela Moraes. Eu sou Giovanni, ela é Rafaela. Rafaela! 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 Para, deixa que eu abre. Pega lá, dá pra ver o meu papel. Deixa o bilhete inteiro, ó. Abre do maneiro! Vai tocar eu! Não tem nada, viu? Vai destruir! Calma, deixa eu ver... A Banda Revelação que não tava concorrendo é Alcoa Holidez. Mentira! É mentira. O Top não botou a nossa na Banda Alice. A Banda Revelação é a Bandoze. Cadê o Arthur? Bandoze. 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 Bandoze aí pra receber o prêmio aí em cima. Ô, Kurt, passa o prêmio pra eles aí e tira uma foto aí com eles. Esse aqui é qualquer um. É, um só, né? Sobe, sobe todo mundo. Foda-se. A melhor música de 2015 é Banca 51, B51. Por favor, Banca 51, chega aí! Salve, salve aí quem votou aí. Tamo junto, porra! É um rock, vagabundo, hein? Aí, valeu mesmo aí, rapaziada que votou aí. Satisfação. Apesar de todas as músicas que estarem concorrendo ser boas pra caralho. Valeu, tamo junto. É nóis. Vou mandar um salve pro Thomas de Velanz, que gravou nossa música lá no Estúdio Dez aí. Quem precisar de um estúdio bom lá é foda, mano. Valeu. Aí, rapaziada. É o seguinte, meu. Aqui, ó. Valeu toda rapaziada, meu. Que é muito ensaio, muita técnica, muita, tá ligado? Muita dedicação ao som pra nós estar até aqui. Nós agradecemos mesmo. Nem melhor, nem pior. A pena diferente, meu. Valeu, valeu. Valeu, é nóis. Muito alegre de receber esse convite do Top Gun. Porque o Top Gun é um cara que faz pelo Rock'n Roll Santa Cruz há muitos e muitos anos. Desde a época do Vitrolão. Depois do Vitrolão, muita coisa ele fez. Daí, teve o Treta, ele tá sempre lutando. Então, Top Gun, obrigado por me convidar e parabéns por tudo que tu já fez. O melhor clipe é da banda... Da banda... Da banda... Da banda Play Sound. Só que viva uma vida. Daí, uma categoria que eu não domino. Eu só sei fazer maquiagem, não sei fazer outra coisa. Tô quietinho assim. Tô quietinho assim. Pra cá, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aê! Tantou, viado. O melhor baixista é o meu amigo, o Jão da Luzco Fusco, que não tá presente. Mas ele é maravilhoso. Eu botei na Luzco Fusco. Aí, galera. Categoria de melhor batera agora. Pô, teve vários indicados fodas aí. Vocês devem conhecer o Nanico, é um cara muito fodas. Ele foi indicado. Quem mais foi indicado ali de batera? O Gordinho foi indicado. Só que o Gordinho é incrível, porque ele não tá aqui no momento pra receber também, né? O Gordinho? Melhor baterista. Melhor baterista. Não tem nada aqui, véi. Vai! Ninguém vai lá aqui. Melhor baterista. Vamo lá, vamo lá. Melhor baterista... Não tô entendendo a letra aqui. Felipe Bacon Beto Bala. Parabéns! Aê! Aê! É isso aí, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É tipo um bem feito, porque eu nunca vi fazer o Gordinho. A gente vai ficar falando de gordinho mental. Mas já ia ser. Foi de lindos e bem, só. É afogado. É afogado. É afogado. É o Chester. Vamo lá, seguinte, pessoal. Nessa categoria também foi uma pedreira desgraçada, porque teve um Oiler ali. Teve o Jo, teve o Samuka. O Alan Rossi. Tá aí, não sei, ele queria cerveja liberada pra vir aí hoje. Não sei se ele tá aí. Mas é o seguinte, cara. Pô, tenha honra, velho. Porque esse cara aqui é muito foda. E ele tá na batalha há um tempão. E a gente já passou por alguma aventura juntos, já. Ó, uma salva de palmas pro Jo, cara. Guitarrista da banda Legend aí. Esse cara merece. Toca muito, velho. Toca muito. Chega aí, Jo. Valeu. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por vocês voltaram aí. Boa, valeu, valeu. Estou muito feliz aí num momento tão delicado da minha vida aí, mano. Engraçado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí eu descer principalmente o pessoal que mantém a cena viva aí especial ao Top, ao Kurt, né, que me vendeu essa camiseta aí, me veste hoje. Então tá, é isso aí. Valeu, galera. Então o melhor vocalista é a Bárbara Badada Tamarindo. Muitos cantaê treinando, sabe? E... Tô emocionada, desculpa. Mentira, eu não tô. Arrasou, viado. Só isso que eu posso dizer. É, Bárbara. É, Bárbara. Arrasou, viado. Vocês conhecem a Alice? Sim. Não, não. Ah. Miss Legend. Miss Legend. Miss Gata do Rock também. Ela vai apresentar o prêmio mais importante da noite. It's the final countdown. Vai, vai votar nela. É a Tamarindo. Aê! Eu sou de Tamarindo. Se eu soubesse que a gente ia ganhar, eu tinha vindo com uma roupa limpa. Não vai ter República da Cobra. Essa não é a República da Cobra. A gente quer deixar aqui o nosso salve pro Silva, que não pode comparecer hoje por motivos de não ser. Por motivos de, provavelmente, preparando churrasco pra amanhã. Iniciando os trabalhos. Iniciando os trabalhos. A gente está iniciando os trabalhos. Bom, galera, é o seguinte. Eles agradecem, então. Valeu todo mundo. E vamos assistir a Rocket, que eu tô louco pra bater cabeça aí. Bom, galera. E vamos assistir a Rocket, que eu tô louco pra bateria. Tchau! A banda Avalanche que acabou de ganhar a melhor performance ao vivo, vamos ver o que eles têm a falar. Eu quero agradecer aí a Ant, que topou gravar a entrevista a primeira vez. E agradecer também ao Jorge, que é um cara que me apoiou durante a semana. Em momentos difíceis, é o Ivem, que é um amigão. Fala em melhor tudo, favor. Cara, é muito legal estar ganhando um prêmio aí. A gente estava concorrendo só nessa categoria. Então foi muito legal ganhar para saber que o público gosta do nosso show. A gente tenta fazer um show direcionado direto bem para o público. A gente tenta interagir quanto que dá. A gente chama a galera para cantar com a gente, para tocar com a gente. Então foi muito bom saber que a galera está gostando. E é isso aí, cara. Obrigado por todo mundo que gostou. É, eu estou bem feliz, principalmente por ter ganhado esse prêmio, né? Performance ao vivo. Porque realmente o que a banda apresa bastante é tentar fazer um show enérgico. Eu estou muito feliz por ter ganhado essa categoria. Eu quero parabenizar o Top também por toda essa organização. O Top sempre correndo atrás. Ele está de parabéns. Vamos continuar abrindo garrafa de Jack Daniels nos shows que está... 10 shows, massa, pode crer. É, eu estou bem feliz. Muito obrigado por todo mundo ser reconhecido a banda como a melhor música. É o diferencial que a gente está conseguindo desenvolver com o trabalho nosso. Primeiramente agradecer a quem votou na gente, né? E pode esperar que tenha vindo bem mais coisa agora. Esse ano vai ser bem mais. É isso aí. Pode crer, galera. Estamos aqui com a melhor vocalista do ano, com a banda Tamarindo. O que você tem a dizer, agradecer sobre o prêmio? Eu estou muito feliz de ter ganhado. Eu não imaginava, eu realmente não imaginava. Eu não fazia nem ideia. Por mais que eu estivesse organizando a festa junto com o Top, o Top não transpareceu nada. A votação foi super limpa. Eu nem imaginava que isso poderia acontecer e ganhar de gente tão importante. Tem tanto vocalista massa aqui nessa cidade, gente que se puxa pra caralho. Então, eu não esperava mesmo. Eu estou muito lisonjeada. É a força feminina! A Gabi, a cerveja do rock. Da Léia, gente melhores do ano, a Mauri Júnior e Silvio Santos e Clebinho, rock'n'roll. Mas quem vem chegando aqui, quem vem chegando, quem vem chegando é as gurias da banda... Comando. Banda Comando. Parabéns. A banda Comando, então, vem fazendo sucesso desde... Banda Comando de... Sobradinho. De Marquinhos. Vieram com a caravana... Vieram com a caravana de Sobradinho. Vieram com a caravana de Sobradinho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mas concorrendo o prêmio dos melhores do ano de 2015, gurias. Isso aí, como a gente foi indicado como banda de fora. Foram indicado como banda de fora, ganharam o prêmio, levaram, levaram o prêmio. Elas falaram que não, eu não sei, a gente não tava, mas falaram que não, hein. Não levaram o prêmio, mas tá valendo. Tá valendo, vão levar o melhor prêmio, vão levar o melhor prêmio por serem muito bonitas. Ah, obrigada. O que tu acha? O prêmio da beleza do rock, da beleza do rock de Santa Cruz do Sul. O prêmio da beleza do rock de Santa Cruz, o que que você acha? A gente não é daqui, né? A beleza do rock gaúcho. Pode ser. Vocês não levaram nada hoje? Acho que não. Não levaram, mas vão levar, vão ganhar um prêmio aqui do Treta Rock Show, viu? Vão ganhar um prêmio. Vocês querem saber qual é o prêmio que vocês vão ganhar? Pode falar. Posso falar o prêmio que vocês vão ganhar? Tá aqui, o prêmio, o prêmio de vocês. Tá bom. O prêmio de vocês, bó levar. Tchau, Treta. Santa Cruz do Sul. Mas você, mas você, mas você, mas você, mas você, mas bandas de fora, bandas de fora. É, como é que é teu nome? Meu nome é Michael, cara. O Michael que vem da cidade de, mas veio da caravana, mas veio da caravana de... Santa Cruz. Veio da caravana de Santa Cruz para quem tá querendo concorrer um prêmio de 350 mil reais. Mil reais, sim, sim. Aqui no estúdio do Treta Rock Show. É isso aí. É? Vem tocar com a banda. Hoje eu não vim tocar, a gente só participou do... Não tocaram, não tocaram. Não tocaram nada hoje. Não tocaram nada hoje. Não tocaram nenhuma... Nenhuma. Nada. Mas então, mas ô Michael, mas você, mas você, mas você, você toca o quê? Qual o instrumento? Sou baterista. É o baterista da banda... Da Revolta 21 e da Encosto. Da Revolta 21 e da Banda Encosto, cara. Pô, parabéns, viu? Legal. Banda de black metal, pelo que eu não... Pelo que eu tô sabendo, né? É, isso aí. Santa Cruz do Sul pra entrevistar o nosso amigo Edgar da Banda Sequela, cara. Pô, a Banda Sequela tá gravando muitos discos, muitos álbuns ali. Tá fazendo muito sucesso. Tá fazendo muito sucesso, eu tô sabendo. Tá tocando na Rádio Gazeta. Tá tocando na Rádio, no, 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 no Chote Sapê da Programa. O Edgar, me diz, me diz o que que tu, 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 tu tá achando desse sucesso todo aí da Banda Sequela, meu velho. Olha, só falta começar a entrar dinheiro, velho. Olha, entrando dinheiro... Entrando dinheiro pra Banda é o que significa, não importa se eu tô... Não, pra Banda não, eu quero dinheiro só pra mim. Não, é verdade, é verdade. É, entrando... É, é. Assim, ó, aquela velha história, assim, a música, velho, se é pra dar dinheiro, toca popzinha, ou vai então lá tocar sertanejo, aquelas merdas. Se não, velho, deixa teu recado, grava já o terceiro CD que tá saindo da prensa, viu, Gurizada? Tá quase, velho. Falta só uns três anos ainda. Manda um alô pra Gurizada aí de Santa Cruz do Sul. Alô, Gurizada de Santa Cruz do Sul, que curte muito rock. A Banda Sequela. Cara, com guia desse fica perfeito, cara. Eu não tô aprontando nada, velho, eu sou um cara muito sério. Até tem bigode agora. Edgar, então manda um alô. Manda um alô ali pra Gurizada, que curte a Banda Sequela ali, que faz a Banda Sequela ser o que ela é, hein, Edgar? É uma bosta. Mas sim, ô, Top, Top, eu tô esperando aquele vibrador que tu me prometeu. Beleza. Ele sabe, no treta lá do espaço camarim, ele me prometeu pra mim nos off, depois negou, mas se ele me deve aí no vibrador, 32 centímetros, grande. Um vibrador de 32 centímetros, então... Esse foi o brinquedo que ele não quis dar naquela campanha que era de arrecadação de brinquedo. Eu tô esperando, Top. Eu espero por isso aí. Esperando pelo Top, então, Top, um abraço aqui do Treta Rock Show. Voltando aqui do Treta Rock Show, na Legend Santa Cruz do Sul. Vamos entrevistar aqui, como é que é teu nome? Lizzy. Ah, Lizzy. Guria Bonita. Curte o rock. Curte o rock Santa Cruzense. Porra, rock gaúcho, viu? E vamos entrevistar ela aqui. Tu vem sempre curtir um rock aqui na Legend? Vem. Eu venho toda semana aqui. Vem toda semana aqui? Pô, meus parabéns, viu, cara? O que que tu acha aqui? O que que tu tá achando dos melhores do ano de 2015 aqui na Legend? Olha, eu gostei. Eu achei que os prêmios foram bem merecidos. Tu achou que a banda vencedora aqui dos melhores do 2015 foi... Mereceu ganhar o prêmio? Óbvio. Mereceu ganhar o prêmio? Mereceu. Mas, além do prêmio, além do prêmio, além do prêmio, eu vou ganhar... Vou ganhar um valor de 10 mil reais. Eu também quero. O que que é que eu quero? Mas tu quer ganhar 10 mil? Tá, mas hoje eu sou uma estrela sozinha. Tu quer ganhar 10 mil? Legal. Legal, é sempre bom, né? Dá pra arriscar. Propaganda do... Doutor Ilegal, eu não sei. Eu só faço propaganda da GQT, que é os produtos cosméticos que as mulheres... A mulher que não conhece... Como é que é? Não existe mulher feia. Existe mulher que não usa os produtos da GQT. Ganhou 20 mil! Dá-lê! 20 mil! E barras de ouro que valem mais do que dinheiro. É com você, Lombardi! Então, a gente tá aqui com o Felipe, que ganhou de melhor baterista do ano com a Beto Bala. E a outra que eu esqueci. Várias outras? Várias outras. Pode falar isso. Não vou lembrar também. Sequela, Pornostars, etc. Eu ligo-lhe obedecidamente, porque ele tem várias bandas. Agora ele agradece o prêmio... É, pode ser. Obrigado. Obrigada. Ok. Tá, beleza. Isso aí, galera. Ele agradeceu. Obrigada. Pronto, acabou. Tu quer que eu dê uma... Sim, quer que tu dê um discurso. Tá, então tá. Ainda é só o pessoal da internet, não sei. Ah, o pessoal que votou, obviamente, né? Claro, claro. O pessoal que faz a cena rolar. Rodrigo Jagger. A Júlia, que eu tô vendo ali. O Kurt, o Top. Ah, sei lá mais quem. Ah, minha namorada, que aguenta eu ensaiando todos os dias da semana. E minha mãe, que dá uma força na grana, né? Tem que agradecer a todo mundo, ok? É, é isso aí. Valeu! Ah, a gente queria aqui deixar um beijinho pro Silva. Que eu não sei o que ele tá fazendo, que ele não veio hoje. Mas deve ser algo muito importante, mais importante. E dedicar esse prêmio aqui a todo mundo que votou na gente. Que apesar da gente ser muito bobinho e fazer umas brincadeiras fora de hora. A gente leva o nosso trabalho muito a sério. E a gente quer deixar um abraço, realmente, pra quem votou em nós. E acha a gente uma banda bacaninha. Isso aí, galera! E finalizamos a matéria aqui. Manda um abraço aí pras bandas de rock, pra Gurizada aí. E manda um beijo pra Gurizada do rock aí de Santa Cruz. Beijo pra Gurizada de rock de Santa Cruz. Valeu! Valeu, galera! Se você gostou do programa, então curtam, compartilhem. Vamos seguir em frente. Passei por algumas dificuldades. Quebrei a mão. O PC deu problema novamente. A gente se vê e até breve. Falou! Tchau! 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 Eu sou um som de opostos Sou rico sem ter dinheiro Advogado e roqueiro Lutando pra dar sentido à emoção Mas eu preciso aprender a me dar bem Mas eu preciso aprender a me dar bem Lutar pra vencer, vencer pra poder Poder te ver bem Lutar pra vencer, vencer pra poder Poder te ver bem O meu casaco é de couro A minha roupa comum Não sou colírio pros olhos Pros olhos de qualquer um O meu casaco é de couro A minha roupa comum Não sou colírio pros olhos Pros olhos de qualquer um Pela noite escura eu trouxe o sol E vi você sorrindo de mim Por razões obscuras Que eu não tenho tempo de entender E o que foi que aconteceu pra nós Será que o mundo mudou pra pior E você ficou pra trás Porque deixou de acreditar em si O que foi que aconteceu pra nós O que foi que aconteceu pra nós